O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. no S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. no S.V.C. Aqui, ligadinho com a gente No S.V.C. no S.V.C. S.V.C. no S.V.C. S.V.C. no S.V.C. Ainda com o braço vai no chute! Tô! 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 Bate-baixa na prendeção, Ícaro! Que isso! Gol! A primeira cobrança veio no chute direto, Ícaro! Gol! É de... Logo no Ícaro! A bola volta ali atrás, Ícaro fez o lançamento, explode no João Miguel, vem fazendo a proteção, encaixa ali o Bento. Já vem Bento na quebrada, a bola vem passando, vem viajando, tenta ali o Pedrinho, vem no quique, a bola vem saindo, vem tirando de merda ali pro goleirão, Benjamim. Já vem na bola ali, Bernardo fez o lançamento na frente, vem tentando ali o Pedrinho, corta pelo meio, tira no meio de dois, recuperou o João Pedro. Já vem no bate-bate, vem na sobra, o Berto de longe, espalma, Benjamim. Já vem na sobra, vem tentando o Pedrinho, dois tempos, encaixando o Juta Pena na frente, vem tentando o Dominho. Chega ali o Pedrinho, sobrou o Bernardo, botou na frente, na disputa, vem no chute! Um corte por baixo do Lucas, a bola vem ser, né? Escanteio pra equipe. O Graja. O Icaro fez a fita, tira do marcador, vem carregando na bomba, cruzada na canhotinha, vem passando, chega ali o Lucas, a partir do perigo, o Bernardo vem tentando ainda de novo. Recuperou o Arthur na bomba de longe, Benjamim, espalma, tira o perigo ali do Lucas. É lateral da equipe do Graja. A bola vem passando, o ponto do mundo. Tiro de meta marcado. Tá vendo a cobrança, deixou ali com o Ícaro na pancada de longe! Grande defesa do goleiro. Tirou da pressão, vem Pedrinho, espalma, Benjamin, sobrou Arthur! Benjamin gigante! Defesa. Aperto na cobrança, mandou na frente, a bola vem ser na lateral, o Brancinho ficou com o Fusca. Enquadra da Finiguel, camisa número 6, o Pedro no Lorenzo, o Pedrinho anteciva, vem tentando o bote, no bate-a-bate, o Bernardo ganhou. Arthur na pancada de longe, espalma, Benjamin! Já foi cortado pelo meio do Lucas, a impressão da cena de balão do Pedrinho. Tiro de meta marcado. Tiro de meta marcado. Aperto na cobrança, vem no domínio do Lucas, passa ali pelo meio, Gabriel Leone, lançou na frente, era por Nícola, achou o Lucas, fez a defesa, vem o Lucas na estourada ali com o Nícola, a bola sai, e tira de meta. Aperto na cobrança, vem no chute, a bola vem passando, Mani, burro no mundo. Bate, ela que oferece a equipe do Cantusca. Aperto na frente, vem ganhando o Arturzinho, botou na frente, chega pro Vasco, no bote, a bola sai. Tiro de meta marcado. Há um risco anteio que favorece a equipe do Grato. Há um bola saiu direto, a gente tirou de meta. E estamos aqui com o Pitbull Ícaro, hoje é o autor do Arturic. Fala, Pitbull Ícaro, o que você achou nesse jogão? O jogo foi bom, foi difícil, a gente tem que conseguir a vitória contra o Vasco, a gente vai conseguir. Posso cobrar? Pode. Batei mais gol do Ícaro? Vale. Vamos lá, vamos ver pra alguém, Ícaro. Na família toda. Isso aí, Icaro, bate aí, jogou muito. Chega aí, Bernardo, fala pro Tinho, o que você achou nesse jogão? Eu achei bom, disputado, a gente não conseguiu a vitória, contra o Vasco a gente vai conseguir. Posso cobrar? Pode. Vai ter gol do Bernardo? Pode. Vamos lá, vamos ver pra alguém, Bernardo. Pra minha mãe e pro meu pai. Isso aí, Bê, jogou muito, valeu. Chega aí, Mari, hoje jogou na linha, jogou bastante, quase fez um gol. Gol, fala aí pro Tinho, Mari, o que você achou nesse jogão? Gol. Hoje a vitória não veio, vocês jogaram bastante. Próximo jogo, se tiver a Mari na linha, tem gol? Se tiver a Mari no gol, não vai passar nada? Sim. É maravilhoso, joga aí, Mari. Minha família toda. Isso aí, Mari. Jogou muito, valeu. Chega aí, Pedrinho. Fala aí pro Tinho, o que você achou nesse jogão de hoje? Marinho, ruim. Hoje a vitória não veio, vocês jogaram bastante. Próximo jogo, tem vitória? Tem. Passa aí, vai churico do Pedrinho? Posso cobrar? Posso. Você quer mandar um abraço pro meu amigo Marcos, que deve estar vindo nesse jogo. Isso aí, Pedrinho, jogou muito. Estamos aqui agora com o Nico, o craque do Graida. Fala, Tinho, o que você achou nesse jogão? Jogou legal, hoje a vitória não veio, vocês jogaram bastante. Próximo jogo, tem vitória? Posso cobrar? Sim, pode. Maravilha, joga aí, Nico. Pra minha mãe. Jogou muito. Estamos aqui agora com a goleirona Malu. Fez várias defesaças hoje. Fala pro Tinho, Manu, o que você achou nesse jogão? É bom. Hoje a vitória não veio, mas vocês jogaram bastante. Próximo jogo, tem vitória? Vai passar nem vento ali da Malu? Posso cobrar então? Vai passar nem vento. Pode ser? Você quer maravilha, Foguinho, Manu? Sai, Manu. Eu gostava muito, valeu. E vamos pro nosso show do intervalo. Você que tá aí, ó. Não sai daí e veja quem faz o canal show. Vai começar a crescer cada vez mais. E pra começar, vamos logo com o nosso patrocinador oficial. E já que estamos no show do intervalo, vamos agradecer ao nosso grande patrocinador, a Monê Investimentos. A Monê Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos focado em clientes de alta renda e empresas. E a tá credenciada na XP Investimentos. O foco da Monê é proporcionar um atendimento excelente e uma assessoria de qualidade para todos os investidores. Se interessou, é só entrar em contato pelo site www.monainvestimentos.com.br. O seu patrimônio merece a nossa expertise. E claro, vamos agradecer nossos apoiadores. O mais novo centro de treinamento de ginástica artística em Campo Grande, localizado na estrada do Mendanha, número 976, perto do West Shopping, de frente para o Clube dos Aliados. Temos aulas para crianças a partir de um ano e meio até a turma de adulto. Vem experimentar o mundo de um outro ângulo. Instagram, arroba as ginásticas e o telefone é 219-9312-2279. A Madri Pérola Corretora de Seguros é uma corretora de seguros em geral. Seguro de vida, saúde, odontológico, tudo o que você imaginar. Se interessou, entre em contato 219-7002-9370 ou pelo Instagram, arroba Madri Pérola Corretora. Dom Diego, o colégio mais novo de Santa Cruz, com o melhor ensino que você pode ter. E claro, com o preço que cabe no seu bolso. Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato 219-7890-9955 ou pelo Instagram, arroba Dom Diego SC. Lembrando que tem promoção de matrícula para quem dizer que chegou pelo canal, o show vai começar. Então não perca essa oportunidade e vem trazer o seu filho para cá. E claro, agradecer aos nossos parceiros, a Artitu. É a melhor empresa de turismo que você pode conhecer. Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema. Entre em contato 219-9188-2732 ou pelo Instagram, arroba arte.i.turismo. Onde tem vários pacotes já prontos. E claro, você pode montar o seu com o preço que cabe no seu bolso. Home Estúdio Leandro. Você quer ter sua gravação feita? É só entrar em contato e procurar, pois tem o melhor pacote para você lá. Não perca essa oportunidade. Eu sou inseguro, a Prudente Consultoria pensa o seu futuro hoje. Sou especialista em seguro de auto, saúde, vida e previdência. Será um prazer cuidar de você e sua família. Entre em contato 219-918-343788 ou pelo Instagram, arroba Prudente Consultoria. E vamos para a nossa distribuidora oficial, a Tops do Samba. Ela que é responsável pelo nosso material esportivo sensacional. Quer ter a sua marca registrada em uniforme, uma bolsa e uma toalhinha. Não tem problema. É só entrar em contato com a Tops do Samba, arroba Tops do Samba, underline. Ou 219-8526-4100 e feche logo a sua encomenda. Não perca tempo. A marca do sambista também é a marca da sua empresa e do seu atleta favorito. E temos aqui também um pacote especial para você que quer eternizar o lance do seu filho. Quer mostrar para outros clubes, levar para fora? Faça o nosso DVD de atleta. Corte do jogo, R$35. Base para o DVD com até 10 fotos, R$25. Você só paga uma vez essa base, caso não queira ficar trocando de fotos. Tem um lance, mas não tem uma narração. Narração especial, R$3 cada lance. Ou R$20 o DVD de até 4 minutos sem narração para ser colocada a narração logo depois. E o Highlights, com até 20 lances, R$85 para você. Observação, a partir do que no DVD fazemos um compilado de todos os jogos em um só, com gols de graça para o contratante, desde que seja todos jogando pela mesma equipe. Valores do DVD por jogo, fazendo edição de qualquer filmagem. Então galera, quem quiser é só fechar com a gente. Quer ter a melhor transmissão esportiva é só fechar com o Canal Show. Vai começar. Transmissão em HD, narração profissional, retransmissão sem lag de internet em 1080p. Melhores momentos do jogo, análise do jogo em nosso programa esportivo. Entrevista com todos os atletas que quiserem ser entrevistados. E maior visualização e divulgação do seu jogo. O patrão ficou maluco, tá? Jogos da Federação de Futsal. Uma equipe R$150, duas equipes R$100 cada. Outras competições de futsal. Uma equipe R$150, duas equipes R$75 cada. Valores para a viagem de futsal. O seu site Campo de Onze é a parte. Observação. Temos pacotes especiais para as ligas. Lembrando que nossa agenda de final de semana é fechada toda quinta-feira. E claro, olha só. Você que fecha com a gente tem chance de entrar na nossa seleção da rodada. No nosso assinale crava que agora é mensal. Então não perca. Que no final do ano teremos uma grande festa de premiação. E você não pode ficar de fora. Fecha o jogo com a gente. E torça para que você possa entrar na nossa seleção moneda rodada. no nosso programa Assinale Crava. Você que vai transmitir seu evento, seu jogo de futebol, não importa. Entre em contato no canal Show Vai Começar. 219-7902-9681. Ou pelo Instagram. Arroba o Show Vai Começar o canal. Que você vai ter a melhor transmissão com o padrão SVC. Especialistas em esportes, principalmente futsal. Você tem o canal Show Vai Começar com narradores profissionais. Com melhores momentos. E tudo que uma transmissão pode oferecer de melhor para você. Então não perca tempo. Vem com a gente. Porque o ano está só começando. Vem galera. O show Vai Começar. A TV do torcedor. Para o torcedor.